O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. É em nós que o Espírito Santo ora e geme por meio de indizíveis suspiros de amor. O reino de Deus, a que se referem as Sagradas Escrituras, é o reino interior de Deus no homem, que reina sobre a sua inteligência pela fé, sobre o seu coração pelo amor, sobre o seu corpo pela mortificação das paixões. São Pedro Julião em Marte. A alma é a vida do corpo e Deus é a vida da alma. Assim como o corpo sem alma está morto, morta está a alma sem Deus. Santo Isidoro de Sevilha Considera a Deus como o esposo de tua alma e o amigo que te acompanha sempre. E, assim, não pecarás, saberás amar, e conhecerás a prosperidade das coisas que necessitas. São João da Cruz As almas não são oferecidas como dom, compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las. Santo Padre Pio Cuidas muito para não sair à rua com roupas rasgadas. Porém, parece, não te preocupas muito em andar correndo por aí com a alma em andrajos. Santo Agostino Deus é como um sol suspenso sobre as almas. Pronto a comunicar-se São João da Cruz Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Livro dos Provérbios Capítulo 4, versículo 23 Rodapé Bíblia Sagrada Editora Ave Maria Versículo 23 Teu coração O coração é, na Bíblia, considerado como sede da inteligência, dos desejos, dos pensamentos, da vontade, da consciência. Permaneceis sempre no interior, vivei em vosso interior, possuí-vos, retirai-vos com Jesus em vosso coração, onde ele vos move a alma, falai-lhe a linguagem interior, que só o amor entende e compreende. São Pedro Julião em Marde, a Divina Eucaristia Fique em silêncio quando puder, pois quando estamos sozinhos Deus fala livremente com nossa alma, e a alma fica mais disposta a ouvir a voz de Deus. Santo Padre Pio Cultivai o Santo Recolhimento São Pedro Julião em Marde Daí ao próximo as chamas de vosso coração delicado, mas deixai-a este no coração de Jesus, e nada tereis a recear, nada a temer. Cultivai o Santo Recolhimento Isto é, vivei em sociedade de vida, de união e de amor com Deus, com Nosso Senhor. O Santo Recolhimento é a raiz da árvore, a vida das virtudes e até do amor divino. É a força da alma concentrada em Deus para sair e romper-se e expandir-se. Que Nosso Senhor vos conceda esta graça das graças. Permanecei sempre no interior, vivei em vosso interior, possuí-vos, virai-vos de fora para dentro. Deixai-vos este mundo, retirai-vos com Jesus em vosso coração, onde Ele vos move a alma, falai-lhe a linguagem interior, que só o amor entende e compreende. Entretei uma doce e habitual conversação em vosso interior, e não o percais de vista, se quiser desconformar-vos àquele que dizia, Jesus é a minha alegria e felicidade. Lembrai-vos deste princípio de vida, de que só encontrareis felicidade no serviço de Deus, na vida interior de oração e de amor. A Mãe, por conseguinte, a solidão da alma, é o santuário de Deus, onde enuncia os seus oráculos de amor. Aí aprendereis em pouco tempo, a conhecer a Deus em sua luz, a degustá-lo na essência da sua bondade, a imitá-lo em seu espírito de amor. Em tal escola estamos sempre a recomeçar, porque estamos sempre a meditar numa verdade nova, penetramos mais adiante nas profundezas da ciência e da virtude de Deus. A. Acreditai-me quando vos recomendo a oração de silêncio, de contemplação, de união a Nosso Senhor, é o único e verdadeiro centro de vida. Idem em busca desse bom mestre antes pelo dom que pelo trabalho, antes pelo amor que pelas virtudes, antes pelo recolhimento que pela ação. Numa palavra, colocai-vos em Deus e estareis em vosso centro divino. Tudo mais ali da penosa e difícil para a alma, que então trabalha demasiado. Mas aqui é Deus que trabalha nela, é o orvalho celeste que a penetra com suavidade. É necessário correr a Deus pelo caminho mais curto, e estar sempre a redobrar as forças. Tende, pois, o recolhimento da intenção. Depois o do afeto. E aproximai-vos tanto quanto possível do recolhimento do pensamento da presença habitual de Deus. A. Se víssemos mais a Deus em tudo. Se o consultássemos como fazem os anjos. Havíamos de proceder mais sabiamente. Seríamos sempre senhores de nós mesmos. Porque estaríamos em tão boa companhia. Eis a que vos deveis aplicar além da conta. Começai pelas orações. Afugentando as moscas na igreja. Entregue-o unicamente a Deus e a vossa alma. E aos poucos ireis adquirir o maior domínio sobre vós mesmo. Vida em Deus, com Deus. Vós vos queixais das dificuldades que tendes em vos recolher. É que o recolhimento é um começo do paraíso. Mas, assim como para entrar no céu é preciso passar pelo sofrimento. Assim também, com o recolhimento. Podemos defini-lo como sendo a vida em Deus. Com Deus. Ora. É isto o céu. Vê lá e contra a dissipação do espírito. É muito prejudicial ao coração. Porque, se o espírito voa por toda parte, distraindo-se com tudo. Preocupando-se com mil ninharias. O coração fica vazio. Os bons pensamentos não o alimentam mais. A memória não lhe lembra a presença de Deus. A imaginação diverte-se e diverte o espírito. Com as loucas invenções. Então, o pobre coração fica reduzido em sentimentos de piedade em relação a Deus. A inspiração da graça. E, não estando bem enraizado em Deus. Nem cheio de seu amor. E não vivendo do Espírito Santo. Esgota-se logo e se aborrece. Coragem. Precisamos labutar pelo santo recolhimento vivendo da lei de Deus. Da sua verdade. Dos dons da sua bondade. Dos testemunhos incessantes do seu amor. É preciso constituir-vos um centro de vida. Uma morada em Deus. Afim de que o Espírito de Nosso Senhor encha o vosso mau espírito. E seja luz. Alegria e vida do coração. O recolhimento será antes do coração do que do Espírito. Tratai a Jesus interior. Como tratais o hóspede querido, amigo, soberano. Não o deixeis a sós por muito tempo. Achai meio de lhe dizer uma palavrinha entre as ocupações. De lhe trazer um leve ramalhete de amor. Não deixeis o fogo divino diminuir. Alimentai-lhe cuidadosamente o foco pela união a Deus. Pela oferta habitual de tudo o que se apresenta. E sobretudo dos pequenos sacrifícios cotidianos. Daí-vos generosamente a todos os deveres de Estado. A tudo quanto a vossa posição o exige. A gota d'água acaba por encher o copo. Por formar um riacho. E depois um rio. Utilizai tudo para lenha. Pois tudo aproveita. Diz o Santo Apóstolo. A quem ama a Deus. Então Jesus. O vosso bom mestre. Terá prazer em permanecer convosco. Esperar-vos-á com alegria. O culto prestado à Eucaristia fora da missa é de um valor inestimável na vida da igreja. E está ligado intimamente com a celebração do sacrifício eucarístico. A presença de Cristo nas hóstias consagradas que se conservam após a missa. Presença essa que perdura enquanto subsistirem as espécies do pão e do vinho. Resulta da celebração da Eucaristia e destina-se a comunhão sacramental e espiritual. Compete aos pastores. Inclusive pelo testemunho pessoal. Estimular o culto eucarístico. De modo particular as exposições do Santíssimo Sacramento e também as visitas de adoração a Cristo presentes sobre as espécies eucarísticas. Eclésia de Eucaristia. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. O Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os homens são iguais. O Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os homens são iguais. O Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os homens são iguais. O Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os homens são iguais.